O ofício do alfaiate é um dos mais antigos do mundo. É ele quem cria roupas sob medida, com qualidade e rigor na costura, para dar forma aos desejos e sonhos dos clientes que procuram por esse profissional. O meu pai trabalhava em casa, ele prestava serviço para algumas alfaiatarias de fora, para vários. Na época tinha muitas alfaiatarias de fora. Então ele prestava serviço para várias alfaiatarias e trabalhava em casa. Na época a gente era criança, e o menino ainda eu ficava ali às vezes do lado da máquina dele, aprendendo, vendo ele costurar e querendo aprender alguma coisa. E ele começava a me falar o nome das peças. Então foi ali que eu comecei, eu tinha mais ou menos de 10 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ver, assim, me interessar. Mas foi na adolescência, com apenas 16 anos, que o senhor Roberto colocou em prática a profissão. Com essa idade, ele foi para São Paulo, trabalhar na capital. Trabalhei algum tempo lá, seis meses mais ou menos, em São Paulo, em Santo Amaro. E então onde eu comecei, realmente na profissão, comecei a desenvolver. No caso, aprender, a gente está aprendendo até hoje. A loja onde o senhor Roberto idealiza e constrói o trabalho para os clientes tem aproximadamente 20 anos. É aqui que o alfaiate, junto à equipe, formada por familiares do próprio senhor Roberto, passa o dia todo criando e consertando peças. É uma equipe para fazer a parte do conserto. Eu pego mais a parte do feitio, que é o feitio de terno e tal. Então eu tenho uma salinha do lado ali, onde eu fico mais ali, porque é para fugir aqui do atendimento, para me desenvolver a parte do feitio. As medidas, os cortes, a criação da vestimenta são trabalhos manuais que desafiam a profissão em uma época de evoluções tecnológicas, através das quais apenas um clique já basta para que o trabalho seja feito. Mas não é algo que assuste o senhor Roberto, não. É normal que a tecnologia venha a desenvolver dentro desse setor da roupa e trazendo facilidade para a pessoa adquirir um terno que ela goste. Hoje a alfaiataria ainda é muito exigida e muito visitada por clientes que às vezes querem alguma coisa que não encontram no mercado. Passar o conhecimento para gerações futuras é uma das estratégias do alfaiate para que a profissão atravesse os tempos. Além das irmãs, o Cassiano e o Tarcísio, filhos do senhor Roberto, são provas de que se depender da família, a arte da alfaiataria se perpetua. Tarcísio é professor de filosofia, mas nas horas vagas, troca a classe pela sala de costura, onde ele aprendeu desde cedo o ofício da alfaiataria. Desde muito jovem, criança, eu já acompanhava o meu pai ir à alfaiataria, assistir ele a costurar, ficava conversando, gostava de ouvir histórias de outros alfaias que trabalhavam com ele também, ficava batendo papo. E aí fui me interessando aos pouquinhos, gostava de ver ele desenhar os moldes, achava muito interessante. E aí, no início da pré-adolescência, eu comecei a querer fazer algumas roupas também, queria fazer algo para mim, coisas diferentes. E aí fui aprendendo a fazer uma bainha, uma coisa ou outra, até depois aprender a fazer uma camisa, calça. É uma profissão que exige muita dedicação, muito empenho, então eu estou começando ainda. Para Tarcísio, compartilhar o conhecimento é um processo contínuo, o que possibilita eternizar profissões artesanais como a de alfaiate. Aqui na alfaiataria eu sou aluno por excelência, porque estou sempre aprendendo, e é uma profissão que tem muitos detalhes, muitas técnicas, cada vez coisas diferentes, e o mercado também cria coisas diferentes, a gente tem que ir se adaptando também. E aqui eu aprendo muito com meu pai, constantemente. Não só o trabalho técnico, manual da alfaiataria, mas também outras coisas da vida, através da conversa. Essa profissão não pode morrer, a gente tem que repassar esse conhecimento. É justamente compartilhar o conhecimento, o grande sonho do Sr. Roberto. A satisfação de você poder ensinar alguém algo, e você ver alguém desfrutar daquilo que você ensinou, e ter um ganho, sabe? Aí você fala, poxa, ajudei aquela pessoa, aquela pessoa hoje trabalha, ela aprendeu a profissão, e ela está gostando daquilo que está fazendo, ela está desenvolvendo. Eu acho que é bacana isso. Tudo que você aprender na vida é bom. A gente tem que estar sempre preparado para aprender algo mais. E na nossa profissão não é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.